Eu tava de pó e cheira da cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Quando eu pensei que era uma porra terminar Quando eu achei que fosse superar Eu tava de pó e cheira da cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Se ficou com alguém, deixa pra lá Só guardo meu lugar, ali no seu sofá Não tem como eu dormir em paz sabendo que cê tá pra jogo Que outro cara vai contar Não tem como eu dormir em paz sabendo que cê tá pra jogo Não tem como eu pregar o olho Tô postando história na balada de quinta domingo Mas é vídeo antigo porque Eu nem tô saindo Só tô me enganando Fico imaginando alguém no seu sofá Pensando aquele shot que eu não fui buscar Eu tava de pó e cheira da cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Quando eu pensei que era uma porra Se ficou com alguém, deixa pra lá Só guardo meu lugar, ali no seu sofá Eu tava de pó e cheira da cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Eu pensei que era uma porra, termina Eu achei que fosse superar Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Se ficou com alguém, deixa pra lá Só guardo meu lugar, ali no seu sofá Não tem como eu dormir em paz sabendo que cê tá pra jogo E outro cara vai cuidar Vamos fazer o seguinte A todos os pagodeiros que tão presentes hoje A todos vocês que vieram Joga as duas mãos lá em cima com a gente Todo mundo com a mão no céu Firmando na palma da mão e cantando Vai, vai! E eu tava de pó e cheira da cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Quando eu pensei que era uma porra, terminar Quando eu achei que fosse superar Eu vou te pó e cheira da cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Se ficou com alguém, deixa pra lá Só guardo meu lugar, ali no seu sofá Não tem como eu dormir em paz sabendo que cê tá pra jogo E outro cara vai cuidar Eu preciso sentir o coral de vocês Numa só voz Cantem, cantem, canta Brasil Mas deixa eu chorar Eu sou bem vivo Ali no Universal Music Ali no Universal Music Ali no Universal Music Maravilhosa Universal Music Eu ando desadeditado Solta a voz Eu ando desadeditado Solta a voz Canta! Geral, geral E fecha O amor O amor O amor quando seca não dá pra correr Pode acontecer Mas eu quero viver Eu vou ver se diz que eu sinto como você O amor Eu amei Nem sempre se calculo o risco Mesmo assim Eu amei Eu amei Despedissei tanto sorriso Mas no fim Eu chorei Mais deixa Eu sou bem vivo Eu amei Nem sempre se calculo o risco Esposa do Galamão Geral, só vocês! O amor O amor quando seca não dá pra correr Pode acontecer Mas eu quero viver Eu vou ver se diz que eu sinto como você Tchau! 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 Pra você que tá apaixonado, apaixonada Essa é a canção Decorei a sua canção preferida Tô te chamando até de vida De vez em quando arrisco até cantar Pra você, mudei o corte de cabelo Tô me olhando mais no espelho Só pra te impressionar Sei que parece que quando falho não tô te escutando Ficar bravo assim, mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Eu, às vezes, acho até que tô sonhando Volto e meio tô Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente Olha a minha cara de comete Entrou no meu coração E se trocou Sei que parece que quando falho não tô te escutando Ficar bravo assim, mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Eu, às vezes, acho até que tô sonhando Volto e meio tô Me viriscando pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente Olha a minha cara de comete Eu, às vezes, acho até que tô sonhando Eu, às vezes, acho até que tô sonhando O amor faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara de comete Entrou no meu coração E se trocou Entrou no meu coração E se trocou Passei a vida inteira Procurando alguém Como você Nunca imaginei Que um dia eu fosse me arrepender Que você tão linda assim Não passava essa imagem para mim Achei que nossa história Nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado não fui eu Mas chegou Chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou Vai, 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 vai Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Você quis Você quis Acabou Alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Eu sei que um dia Você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muito a tarde Fatalmente Terá ouro em seu lugar Terá ouro em seu lugar Adeus Vacilou Vacilou Terminou E o culpado não fui eu Mas chegou Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Você que tá em casa Vovô na balança Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Você quis Outra alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Eu sei que um dia Você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muito a tarde Fatalmente Terá ouro em seu lugar Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim Você quis Outra alguém O que aconteceu Você que tá em casa Você que tá em casa Eu não desejo Pra mais ninguém Se um dia Você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muito a tarde Fatalmente Terá ouro em seu lugar Amorzinho Sem chorar Sem chorar Então bora É melhor assim A gente já não se entendia Muito bem E a discussão Já era a coisa mais comum Que havia tanta Indiferença em seu olhar Seu olhar Melhor assim Pra que fingir Se você já não tem amor E os seus desejos Já não me procuram mais Se na verdade Pra você Eu já não sou Ninguém De coração Eu só queria Que você Fosse feliz É mentira não Eu não consigo Te fazer O que eu não fiz Mentira Lógico que é mentira Que você tenha Tudo aquilo Que sonhou Você que gosta de exaltar Salva salta a voz Mas vai embora Antes que eu morra Me humilhando de paixão Que me ajoelho Se implorando pra ficar Comigo Não diz mais nada Agora é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar pra aprender Qual me esquecer Você Mas vai embora Vai embora Mas vai embora Vai embora Antes que eu morro Acho que mais do coração Coração Antes que eu morro Me humilhando de paixão De paixão Que me ajoelho Me morro Pra ficar Comigo Não diz mais nada Por favor Não diz mais nada Agora é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar pra aprender Qual me esquecer Você Se você tá sofrendo Nessa música Essa próxima Você vai chorar Mas temo que a gente não é Aquele mesmo par Mas temo que o tempo não passa É só você estar Aqui Até parece que adormeceu O que era noite Já amanheceu Cadê? Cadê? Aquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu E todo o céu vai desavar Até parece que eu não... E o amor não deu Até parece que não soube amar Não soube amar Você reclama do meu amor gel Do meu amor gel E todo o céu vai desavar Desavou me ilusir Até parece que o amor não deu Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Até parece que não soube amar Você reclama do meu amor gel Do meu amor gel E todo o céu vai desavar Desavou me ilusir Quem gostou faz aquele barulhão aí em casa, gente Alô, meu povo! Quem merece ser feliz Jogar a mãozinha pra cima! Joga o meu cunhado! Chama! 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 E vamos cantar O dia tava tão lindo O dia tava tão lindo Fiz uma selfie sorrindo Botei na estante só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu O melhor presente é a vida Senhor que a vida não há E se você não se ama É que não ama ninguém Ninguém vai te amar E viva a cada momento Que o amor se possa acabar Não é nada pra esperar O tempo tá passando na velocidade Acorda! Acorda pra vida Não pode faltar tempo pra felicidade Não, não Acorda pra vida Não deixe pra amanhã que pode ficar tarde Acorda pra vida Depois não vai chorar no bloco da saudade Acorda pra vida Tchau, vai, 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 vai Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Vem, vem Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Chama! Chama! O dia tava tão lindo Fiz o Marcelo sorrindo Botei na estante Só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu O melhor presente É a vida É o que a vida não há E se você não se ama É que não ama ninguém E quem vai te amar? E viva a cada momento Como se fosse acabar Não vale a pena esperar O tempo tá passando Na velocidade Amor! Acorda pra vida Não pode faltar tempo Pra felicidade Não, não Acorda pra vida Não deixe pra amanhã Que pode ficar tarde Acorda pra vida Quem curte o samba da feira Vai cantar comigo assim Acorda pra vida Tchau! Bate no peito Oh! Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Chama! Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Quem merece ser feliz Joga a mão pra cima aí Geral 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 Joga 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 Pro lado E pro outro Joga Vamos embora Vamos embora Salve, salve Samba da feira Alô, revelação Alô, grupo contagiante Alô, belo Alô, sorriso maroto Alô, bom gosto E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Vou ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Alô, clareou Alô, clareou Nossa, sensação Beijo, mozinho Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer Demorou pra levantar da cama Se arrumou de pressa Ele me beijou Disse eu te amo Que já decomou E deixou Não me olhou nos olhos Ao tomar café Nem caramba Menos de um segundo Um beijo gelado Pra se despedir No silêncio Que dizia azul Entrou no seu carro E ligou o som Sigo que já viu Foi saindo E gritou Ao te ver Eu sei Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Vou ligar dos fatos até perceber Vou tentar continuar na vida Sem você Pode até falar Pode até falar Que nada aconteceu Não me pareceu olhar Te conheço bem Te conheço bem melhor que qualquer Demorou pra levantar da cama Se arrumou de pressa Nem me beijou Disse eu te amo Alô, Jorgetti Não me olhou nos olhos A tomar café Me encarou com medo Um segundo Um beijo gelado No silêncio E dizia azul Entrou no seu carro E ligou o som Ao te ver Ao te ver Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que deve estar Só de imaginar E eu Não, não Não, não Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu fui ligando os fatos Até perceber Vou tentar continuar na vida Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que deve estar A mão cheia de pilares Só de imaginar O que eu te chamo E eu Não, não Eu vou Eu vou Eu vou Te confessar A perdi O que é Que deve estar A perdi Mas eu vou É Cuidar Não E eu Não, não Não, não Não, não Eu vou Eu vou Eu sei Eu sei Eu sei Alô, Renato da Rocinha Fiz acreditar que você foi um barato Fui ligando os fotos, só que percebeu Vou cantar, continuando a vida Sem você Nossos mestres do fundo de quintal E o Raça Negra também Com certeza Vamos relembrar a tagizinha Isso aqui eu gravei lá no Maraca Eu lembro que eu pedi a autorização da nossa raiva e veste pra cantar lá Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa e é só você estar Aqui Até parece que adormeceu O que era noite amanheceu Cadê aquele nosso amor? Daquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Você reclama do meu apogeu Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah, 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 ah Desapor, desapor Desapor, desapor Vamos dar a sua revelação pra bom Clássico do pagode Aí Eu já não sei mais Por que vivo a sofrer Pois eu nada fiz Para merecer Eu te dei carinho, amor Em troca ganhei gratidão Não sei porquê, mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como um réu O culpado e o ladrão Por tentar ganhar seu coração Eu te dei carinho, amor Em troca ganhei gratidão Não sei porquê, mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como um réu O culpado e o ladrão E a veveta tá na marcação Todo mundo erra, todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não sei porquê, meu Deus Só se eu vivo a pena Eu não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Eu vou me embora Joga, joga fora Joga fora, joga fora Joga fora, joga fora Só se eu vivo a pena Eu não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar E por isso é que eu vou Por isso é que eu vou me mandar Como assim? Sério que eu tô lendo essa mensagem Diz que está brincando ou algo assim Isso só pode ser trollagem Porque ninguém vai dizer o que você tá dizendo assim do nada Jogando fora todo o tempo que passamos juntos A troco de nada Se é loucura ou não Mas eu que acabei caindo na ilusão É que na verdade Eu não quero mais brincar de amar você Foi um covarde Dizendo que quer terminar E por mensagem O seu digital me fez sofrer Te faltou coragem Pra me olhar na cara e me dizer Bye bye e adeus Mas seu amor sou eu Como assim? Sério que eu tô lendo essa mensagem Diz que está brincando ou algo assim Isso só pode ser trollagem Porque ninguém vai dizer o que você tá dizendo assim do nada Jogando fora todo o tempo que passamos juntos A troco de nada Se é loucura ou não Mas eu que acabei caindo na ilusão Na verdade Não quero mais brincar de amar você Foi um covarde Você foi covarde Dizendo que conversagem O seu digital me fez sofrer Te faltou coragem Pra me olhar na cara e me dizer Bye bye e adeus Mas seu amor sou eu Na verdade Eu não quero mais brincar de amar você Não quero mais Se eu não me quer terminar Que conversagem Se eu digitar me fez sofrer Te faltou coragem Pra me olhar na cara e me dizer Bye bye e adeus Mas seu amor sou eu Sou eu Ó, eternamente essa música é uma música maravilhosa Tanta gente pediu isso Por que, por que, por que que todo amor não dura eternamente E quando tudo acaba a gente sente Eu senti o mundo desaparecer Senti o mundo desaparecer Bem, sei Cheguei até falar Que era pra sempre Que era pra sempre Mas me encalei E quem cala por sempre Eu tive que aceitar O nosso fim Como é que vou jurar Dizer Dizer que não Chegamos E me enganar Sei que o meu coração E é o Félix Só quer te amar Aí na tua casa Eu sei que você tá cantando A sua frente Então por que não voltar Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Ah, meu amor Meu tudão Eu sei Eu sei Nosso amor não pode ser diferente Você quer Te sorpregar Nosso amor pode durar para sempre E então por Coisa linda Morda minha vida Te sentir em minha vida Eternamente Como é que vou jurar Dizer que não Te amo Olha esse menino no violão Esse menino Menina, menina Só quer Te amar Eu sei por que Nosso amor não pode ser diferente Eu sei que você te sonha Nosso amor pode durar para sempre Então por que não voltar Então por que não voltar Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Eu sei por que Nosso amor não pode ser diferente Eu sei que você te sonha Nosso amor pode durar para sempre Então por que não voltar Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Quando eu me vi perdido Você manteve acesa a minha esperança Nada fazia sentido E você me deu colo Como quem protege uma criança Quando se apagaram as luzes Você me deu uma luz e ovo escuro Como o sol cortando as nuvens Você me iluminou Quando eu pôr tudo seguro E eu que acreditava que essa história de romance Fosse coisa que eu me engano Mas você mostrou que o amor não era um lance Você me aqueceu no calor de seu braço Como o amor é um pedaço E mesmo contra o mundo acreditam em mim Olha aí meu filho Olha aí meu filho Você me levantará do lado sim Que vai recuperar a minha autoestima Quando eu mais preciso E sem contor do meu prato Ação da minha vida eu te amo tanto Você me apresenta O calor dos seus braços Como o amor é um pedaço E mesmo contra o mundo acreditam em mim Eu nunca tive alguém que ia passar sim Eu nunca tive alguém que ia passar sim Eu nunca tive alguém que ia passar sim Quando eu mais precisei ser com todo o meu prato Ação da minha vida eu te amo tanto 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 Tudo voltou ao seu lugar pra nós hoje Mas ainda lembro do que aconteceu Você tirando suas coisas Daqui E separando o que é seu do que é meu Eu te pedindo pra deixar aqui Aquele disco Aquele disco que me faz lembrar Tudo o que é meu Tudo o que é meu Tudo o que é meu Eu jamais Eu só descobri que eu te amo Eu só descobri que eu te amo Que delícia Queria ser mais importante Mas não foi pra você Amor Queria Que pena Eu sempre 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 Vem 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 E assim a gente vai, vai errando, vai acertando, vai fazendo as coisas É desse jeito, hoje ouro Era mais fácil ter falado a verdade Doinha menos ter contado mal pela raiz E eu aqui, jurando que a gente era feliz É, depois que eu tentei, tentei, tentei Eu me diminui pra me encaixar no seu amor Mas você não cuidou, você só desprezou Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder, você vai tentar com o outro E vai errar de novo, e vai errar de novo Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder, você vai tentar com o outro E vai errar de novo, e vai errar de novo Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você arrumou, ficou, ficou Depois de me perder, você vai tentar E vai errar de novo, vai errar de novo Eu te amei, foi muito, muito Mas você arrumou, ficou, ficou Depois de me perder, você vai tentar E vai errar de novo, vai errar de novo Um dia você vai entender Que o erro não tá em ninguém Tá em você Um dia você vai entender Que o erro não tá em ninguém Tá em você Vamos embora aí Essa é nossa Ó O Paulinho falou um negócio do meu ouvido Aí eu esqueci de cantar a música O Paulinho ficou me dando expor aqui ao vivo Aí eu esqueço de cantar a música Vamos de novo agora, por favor Paulinho, por favor, Paulinho Não repita isso Paulinho, velho, fica no meio pôr, Paulinho Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar Valeu, Paulinho Vou te cuidar Vou te cuidar sua mão Valeu, Paulinho Não, meu Lutei pra te conquistar De tudo o fiz pra mostrar Foi grande decepção Valeu Quando a saudade apertar Não vou chorar, mas se meu prato rolar Deixa com a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar, vou cantar Pra esquecer nessa dor Um dia eu vou encontrar minha felicidade Eu já perdoei as maldades que você viveu Adeus, querido, até o dia, quem sabe, até, talvez Que pelo nosso amor descer Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar, vou compor Pra esquecer essa dor Um dia eu vou encontrar minha felicidade Eu já perdoei as maldades que você me fez Adeus, querido, até o dia, quem sabe, até, talvez Talvez Que pelo nosso amor descer Um dia eu vou encontrar Um dia eu vou encontrar minha felicidade Felicidade Eu já perdoei as maldades que você me fez Adeus, querida Adeus, querido, até o dia, quem sabe, até, talvez Talvez Que pelo nosso amor descer Que pelo nosso amor descer Que pelo nosso amor descer Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver Com alguém assim Tão diferente de mim Tô nem aí pra sonhar Faça o favor pra mim Vem, vem, vem Se erra no que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom, todo mundo é Conhece o ruim, graças a Deus Graças a Deus teve em mim Viver sofrer não dá Faça o favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais o dia de sol Não deixo que essa sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vim me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso E o segredo roubou Meu sorriso Meu sorriso Erra no que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim, mentira Graças a Deus teve em mim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça o favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais o dia de sol Não perco mais o dia de sol Não deixo que essa sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vim me procurar, desilude Você me disse esse eu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso E o segredo roubou O meu sorriso Não perco mais o dia de sol Não deixo que essa sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vim me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso E o segredo roubou O meu sorriso Quero a ajuda de vocês, vem Foi preciso perder Pra aprender a valorizar A mina de fé Eu era feliz Sem saber Beleza, cruzão Isso me revela Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta Eu não dei valor Não me dediquei Ao meu grande amor Ou meu vacileiro Tô doente de saudade Quanta condição Quanta liberdade Quanta geração Quanta falsidade Tô doente de saudade Vambora Eu aprendi Não vou finalizar Noite, farra, madrugada Eu prometi Não vou te magoar Pode confiar Eu preciso perder Pra aprender a valorizar Pagou! Canta aí! A mina de fé Chama, Paulinho Eu preciso entender Não se der milagas jamais Chama, Paulinho, chama Vem, Paulinho Vem, Paulinho Eu preciso perder Pra aprender a valorizar Quem quer? A mina de fé A mina de fé Eu preciso entender Não se der milagas jamais A mina de fé 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 Opa! Grita aí! Grita aí! Grita aí! A mina de fé Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Me deu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor Não sei quanto tempo O tempo deixou Que essa era o tempo Para o nosso amor Que de nós fugiu E nunca se encontrou A fúria do tempo Não nos perdoou Nosso passatempo Foi só recontar Que existiria tempo Pra gente sonhar Mas lá fora o tempo Agora se fechou Será que o tempo Da gente acabou Minha companheira É a solidão Me encontrou perdido Na escuridão Você jurou Que entre eu e você Não vale a brincar De se esconder Porém minha volta E você não está Se for brincadeira Melhor nem brincar Viste um sentido E acreditar Será que nem por um momento Você pode me ajudar Se ainda existe sentimento Não brinca assim comigo Não Você bem sabe Que é aqui dentro Amor Tu mandas no meu coração 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 Tá, mas posso falar? Vambora! Eu não poderia tá feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe, esse fim de tarde Toda essa vontade de você E esse sorrisinho nasce para você O que é mais gostoso de encontrar alguém Te deixa à vontade, a prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver chegar Querer ficar, sei lá Se eu poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não A gente tem de errar A gente foi feliz tentando acertar A gente foi feliz tentando acertar Sorrisinho nasce, agora eu sei O que é mais gostoso de encontrar alguém Te deixa à vontade, a prioridade Toma, come, vai, deixa tudo bem Eu sei Eu sei Eu vou imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Minha vontade sincera de te ver chegar Querer ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá Já virou desafio Me apossando teu corpo Se teu olhar é tão fino Só me deixa nervoso Sensação de vazio Nesse quarto sombrio Quando olho teu rosto Sou um bicho no si Tão carente na cama Chega da calafir Esqueceu que me amou Eu desculpio Se esse quarto sombrio Acabar com esse drama Amor Dessa vez eu imploro Eu imploro Amor Faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo Amor Mas as pazes comigo É tão lindo Nosso amor é tão lindo É tão lindo É tão lindo Essa dor não quer passar Ficou dentro do coração Queria te encontrar Falar dessa paixão De tudo que ficou aqui E não é mais pecado Querer você comigo Até o céu também Eu quero é ser feliz Você tá sem ninguém A tempestade já passou Fica do meu lado Me ama, me beija de novo Luz das esmeras Fim da minha dor Se medo me der o seu corpo Preciso dela Dar o seu amor Me ama, me beija de novo Luz das esmeras Fim da minha dor Sem medo Entrego o seu corpo Preciso dela Dar o seu amor Procura seu amor E tem a cor de mel Veneno no seu amor Açúcar pro meu fome Me saiba iludir Vigilante e brilhar Saiba desculpir O meu modo de amar Que tenta o seu amor E tenta o porquê Da puntação De coração Que vive Sempre em avagar E por amar demais De mais se machucou De mais se machucou E canção da ilusão De ser feliz De ser feliz Procura-se o amor Pra vida inteira A luz e pensão Feito o sol No ar Pelo ar Procura-se o amor Pra vida inteira Paixão e pensão Feito o sol Feito o mar Procura-se o amor Pra vida inteira A luz e pensão Feito o sol Feito o mar Procura-se o amor Pra vida inteira Paixão e pensão Feito o sol Feito o mar De repente você chega Rebindo a minha Que isso Mas a sampa do bolinho Pra falar de um sentimento Só um pouquinho Pouca pra me dominar Pra fugir dos seus encantos Vou procurar outros carinhos Vou tentando me encontrar Eu já fiz até promessas Já tentei todas as versas Professor Deus Meu Deus Éahan Um remédio pro meu peito Que consiga dar um jeito De você me libertar Eu não consigo Superar Eu não aceito te querer ...etenho força... Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Mas a vontade de te ver Supera Mas a vontade de te ver Supera Samba aqui pra gente Samba aqui pra gente aqui no palco Vem Eu agradeço a Deus por existir você O amor Eu não sei de mim o que seria Sem a sua voz Porque entre nós Você É meu sonho de amor e verdade Você É meu sonho da felicidade Com você Você É meu sonho de amor e verdade É você meu amor Você É meu sonho da felicidade Com você Viva a paz Eu só quero Eu só quero Você Bate aqui amor Viva Arlindo Cruz Viva Arlindo Cruz Te amo meu padrinho Meu sonho da felicidade Meu sonho de amor Abriu É meu amor ispra Tchau Tchau Tchack Tchau Parabéns Tá batendo palma de parabéns mostrei Vorai These eu amo Здесь eu Dream Jurei, de novo, mande parabéns, amor Mas quando eu te vi, minha namorada Subiu minha voz, pensei, mas não disse nada, amor Quando você me viu, sorriu a saudade, sim Eu vi em você, amor, e a felicidade em mim O desejo falou Vai cantar É o fim da tristeza, longe mais O amor que a gente faz Não tem fim, nem adeus nunca mais É a felicidade em mim O desejo falou por longe Disse assim, disse assim É o fim da tristeza, longe mais O amor que a gente faz Não tem fim, nem adeus nunca mais A vida ensinou Eu sei Bora! Bora! Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim O quê? Só tem fim Então vem aí pra sonhar Tão vem aí pra sonhar Tão vem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Se é errado Se é errado o que se aprende Eu aprendi com você Só cê sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus 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 Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Vem, venha a mim Procurar Não venha a mim Não venha a mim Nem deixe que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar desiludir Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso O teu segredo roubou O meu Eu não perco mais um dia de sol Não deixe que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar desiludir Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso O teu segredo roubou O meu Cerrando, cerrando O que se aprende Eu aprendi Com você Com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha a mim Bastinho que eu quero ouvir a resenha do povo cantar Assim Não venha a mim Não venha a mim Esquece Você tá na resenha do povo Nem pense Bora Viver a mim Não venha a mim Não venha a mim Você me entristeceu sem saber Você me entristeceu Eu tive que mudar Foi preciso O teu segredo roubou O meu Eu Não venha a mim Não venha a mim Mas um dia de sol Nem venha a mim Nem pense Não vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber E Deus te faz O teu segredo roubou O teu segredo roubou O teu segredo roubou O meu sorriso Vocês fazem a versão original, né? Muito bom, muito bom Ludmilla! Vamos de mais uma do Numanice? Numanice Amor Difícil Essa é foda Pode chorar não, só não vale chorar Sempre vai embora Gritar, bater nos peitos Jura que não volta E sem ter motivo Põe a culpa em mim E mais uma vez o triste fim E o meu coração Tão doce e paciente Morre de saudade e começa Me afogo na cerveja Lá se vai Saudades do meu sorriso Ele já não existe mais Procura em outra boca O gosto da sua Meu sexo vai Pois a vida Continua Sigo mentindo pra mim Mais uma canetada da Lude, tá? Faço a minha mala Dou uma viagem Um comentário é só Luzes, sexo, festas, drogas Me sinto vazia Sem amor Nada de se importar Então volta aí Então volta aí Quero te ver Então volta aí Amo você Então volta aí Então volta aí Se droga esse amor É muito difícil pra mim Então volta aí Uma vez só Então volta aí Então volta aí Amo você Então volta aí Então volta aí Então volta aí Vai fazer o final, hein? Vamos dar a mão Amor difícil Esse sentimento dói Sei lá o que existe em nós Eu me entrego toda vez Se eu tivesse escolha, não Me apaixonaria em vão Eu me ferro toda vez É só eu me afastar Que você inventa um jeito de voltar Vem me desequilibrar Eu não tenho força pra poder me refazer Do seu olhar não sei me defender Tanta gente no mundo pra eu querer E eu quero essa que eu não posso ter Eu odeio te amar Tá puxado pra mim É horrível esperar Só a vontade de mim Eu odeio te amar Eu preciso fugir Não existe aceitar Aguentar isso aqui Esse sentimento dói Sei lá o que existe em nós Eu me entrego toda vez Eu me entrego toda vez Se eu tivesse escolha, não Me apaixonaria em vão Eu me ferro toda vez E é só eu me afastar Que você inventa um jeito de voltar Vem me desequilibrar Eu não tenho força pra poder me refazer Do seu olhar não sei me defender Tanta gente no mundo pra eu querer Eu quero essa que eu não posso ter Eu odeio te amar Tá puxado pra mim É horrível esperar Só a vontade de mim Eu odeio te amar Eu preciso fugir Não existe aceitar Aguentar isso aqui Não é pra mim Eu preciso fugir Não é pra mim Eu preciso fugir Não é pra mim Sei lá o que existe em nós Esse sentimento dói É só pode ser loucura do seu coração Pensa com a cabeça e vai dizer que não Eu não quero agir errado com você Foi melhor pra nossa vida a separação Era nossa sina andar na contramão E o combinado era a gente se esquecer, sué Queria te olhar e dizer que não tenho desejo em você Mas quem se envolve com um ex é fadado a se arrepender E se o amor acabou, por que não acaba esse nosso prazer? Mas a gente sabe que não vai voltar Fizemos amor outra vez sem amar Mas era pra você dizer que não Se foi recaído ou saudade, sei lá A ideia foi sua, eu tentei evitar Queria ter dito a você que não É só pode ser loucura do seu coração Fica à vontade, sozinho Ela me liga e diz que está com saudade Diz que eu sou meus padrinhos, hein? Vamos lá no Iguaçu, sou que simpatia Amo vocês, rapaziada Quando vamos pra cama Ela realiza o meu desejo Sua boca me chama Na ânsia de provar o nosso invejo Minha namorada é nota 10 Simplesmente linda na cabeça aos pés Em forma de canção eu canto o nosso amor Teu sorriso meio sensual Mas te ouvir pra levantar o meu astral Estando ao lado dela tudo fica legal Só sei que eu te amo pra valer Só sei que eu te amo pra valer É uma atrás da outra, é uma atrás da outra O amor chegou em mim Foi a noite de verão A felicidade, enfim Encontrou meu coração O meu coração bateu Forte dentro do meu peito Todo mundo percebeu Que o amor pegou Amor, amor Como é bom, como é bom Faz a gente crescer Quem ama é mais feliz Amando dá pra viver Eu te quero, meu amor Tenho tanto amor pra dar Não importa onde for Só quero amar Eu te quero, meu amor Tenho tanto amor pra dar Não importa onde for Não importa onde for Só quero amar Você que tanto evitou Levar alguém a sério Levar alguém a sério pra não se envolver Mas por mim se apaixonou Já não consegue esconder Já não consegue esconder A nossa relação Pericão, rei da voz Eu te quero, meu amor Quantas noites contando as estrelas Eu te amei Eu te amei Vem a noite Vem a noite eu tão só Bagode Doitinho pra te ver No meu quarto na pia Querendo só você Nem a lua nem o som Descendem o coração É tão triste adormecer E acordar na solidão E acordar na solidão Passa o dia O tempo passa E a saudade me maltrata Tô carente, tô sozinho Sinto falta do amorzinho Que você sabe dar Ficar sem te ver Só vai machucar Louca paixão Deixa eu te amar Louca paixão Deixa eu... A mão em cima, vai! Oh, 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 oh Deixa eu te amar Oh, 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 oh Deixa eu te amar Oh, 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 oh Deixa eu te amar Oh, oh, oh Baixinho, 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 baixinho Deixa eu te amar A gente não vai parar de tocar Até quando a gente for falar A gente vai fazer baixinho, baixinho O meu castelo tem um quarto só A gente vai te amar Deixa eu te amar O meu castelo tem um quarto A gente vai te amar A gente vai te amar Que você tem um quarto No balanço das andanças Como é que é? Vida dolorida, paladio sofrida Renato da Rocinha, meu irmão Saí pro boteco Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Maneiro e poderoso Deus Olha esse copo é feliz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Renato da Rocinha Merece respeito Grande sambista da nova geração No balanço das andanças Aprendi sobreviver No balanço das andanças Aprendi sobreviver O meu castelo tem um quarto só Aceito o meu amor Recebo o meu calor E ligo a dessa dor De vez Pro mundo ter mais cor Difícil é me cansar De ouvir A roquidão, a roquidão da sua voz Jogando charme pelo ar Não sabe o quanto me seduz Já vem você me escontear Guardei no meu olhar Eu sei Eu posso desenhar Você Reproduzi, reproduzi com perfeição Seu estácio posso detalhar Gravados da imaginação Eu tô querendo te provar Aceita aí, aceita aí Aceita o meu amor Receba o meu calor Menina, nessa dor Aceita o meu amor Aceita o meu amor Aceita o meu amor Receba o meu calor Menina, nessa dor Te beijo pro mundo ter mais cor Pro mundo ter mais cor Deixar de lado a incensatez Deixar de lado a incensatez Deixar de lado a incensatez Salve André Renato, tom dessa música Leve a mão pra cima, pro lado E pro outro A noite tá deliciosa, tá gostosa Essa beça pra quem quer fazer amor A noite tá insinuante e chegante Pra quem quer fazer amor Que vontade que dá Que vontade que dá de namorar Com esse céu estrelado Até os querubins voando na mente dos apaixonados Dos deuses do amor Lançaram feitiço na gente Ninguém vai ficar sem ninguém Ninguém hoje dorme sozinho É corpo colado, suado e fazendo sussurro Baixinho Vontade bateu O corpo não sabe esperar É fome de dar de comer É sede falar de mata Tem gente pergando Tem gente querendo É os preliminares Calma, come essa Que nem te abala a fuselagem É os preliminares Quem te brinca Quem te curte é sacanagem É os preliminares Que liga o transformador E a gente dá choque de alta voltagem É os preliminares Como começa Quem te abala a fuselagem É os preliminares Quem te brinca Quem te curte é sacanagem É os preliminares Joga a mãozinha pra cima Só no Tik Tok 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 Joga a mãozinha Vai, vai Lá, 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 lá Lá, 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 lá Continua a percussão Continua a percussão Tchá, 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 tchá Bate na palma da mão É show improviso Palma da mão Ó A vida é pra quem sabe viver Procura aprender A arte Pra quando amanhã não se abater Ganhar e perder Faz parte E volte a cabeça, amiga A vida não é tão ruim Que bonito, meu parceiro Que bonito, meu parceiro Tá aí também presente, né? Tá tudo, tem jeito Que bonito Não chegou ao fim Mas tenha fé na crença Se a ciência não curar Minha pretinha Eu sei que você tá com tudo Não é um vencedor Pessoal aí de trás Aí, ó Joga a mãozinha pra cima Geral pra cima Geral Joga a mãozinha pra cima Maior é Deus Quem tá com Ele Nunca está só Que seria do mundo sem Geral Deus é maior Maior é Deus Quem tá com Ele Nunca está só Que seria do mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar Que tudo se acabou Aí o pessoal de trás Aí, ó Quem tem fé Quem acredita Quem é que é o fim Deus Joga a mãozinha pra cima Geral E manda o mesmo pra Geral Vai, vai Só a percussão em vocês Como é que é? Isso aqui não é samba? Tem roda de samba? Vim, mano a mão, mano a mão Mario Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh